Na mesma roupa, na mesma cor, passava alegre, sorria amor, amor nos olhos, cabelo ao vento, gestos de prata, de flor sem tempo, é dela o mundo, é a certeza de viver. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Foi como o vento, soprou num dia, passava alegre, alguém a via, é a nossa vida, é a certeza de viver. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, essa flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz.